E o canal treina o seu ar 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 E com muita gracia, porque quando fomos a ti, cariño só. Oh, 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 oh. Boa noite e boa noite. E o que a vista o perspectiva Té muito claro que se não é estar feliz Com a vida, não se desaparece Tanto tranquilo, sem avisar-lo É manjar muito, muito assim E com o meu, com o curador E se virá Usar de joie E entregués o porto e o ceu De volta de casa Cada dia sempre surt o fumar I pensa enrolar que nos filhos Algo que estigui E entreguiçó Quanta, e a vida, estei, estará Quanta, e a vida, estei, estará E o que um dia, e a vida Amém. Que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres.